Música Condição na estrada de Esuco Torrometa, município Aileu, grave. Comunidade de Esuco Torrometa enfrenta a situação ne durante Tinambaracona. Condição na estrada de Esuco Refeira dificulta o movimento do transporte público o que se refere para o município Aileu, no Mós-Capital de Ilí, Lio-Liu e Atempurda. Comunidade de Malocomobici, habitante Nazário de Jesus Amaral, o que se posto administrativo remissio 3 de Tebe, sua condição na estrada de Esuco Torrometa, também pede à comunidade de rodeá-lo o movimento. A natureza é sempre ofendida, sempre triste, como se faz um movimento do transporte público, no movimento do mundo. Então, com a comunidade de vida, uma atividade importante do mundo, então com a comunidade de Esuco Torrometa, ela é a impede a minha movimentação do mundo. Quando a comunidade de Esuco Torrometa, a comunidade de Esuco Torrometa, a comunidade de Esuco Torrometa, Assim como é importante que o governo prevê orçamento no voto, que o governo não prevê orçamento no voto, que o governo não prevê orçamento no voto. Então, nesse momento, o governo precisa tomar também a reacelação, também dificulta o governo, dificulta o governo para comunicar-se a todos os produtos e não dificultamos o governo do Estado. Também, na área de Jesus, o seu governo no Parlamento Nacional, a atualidade foi prioridade para a sua carreta, foi um caratina, mas tem que foi prioridade para o povo e a preocupação.